Foi realizada na manhã desta sexta-feira, dia 11, na Câmara Municipal de Vereadores de Capitão Leonidas Marques, uma reunião que tinha como objetivo o esclarecimento de dúvidas a respeito das obras para a construção do Hospital Municipal. E esteve presente no encontro a atual gestão do município, acompanhada de sua equipe técnica de engenheiros, que trabalharam no desenvolvimento do projeto, o qual já é discutido há mais de três anos. Também participou o prefeito eleito, Maxel Scapini, diretor da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, João Gabriel, além do presidente da APMI, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Capitão, Silvio Esquil, membros do Sistema de Saúde e vereadores. A reunião buscou sanar as dúvidas dos integrantes da futura gestão do município, assim como alguns questionamentos da sociedade, como recursos utilizados, localidade, acesso e previsão para o início das obras. O atual prefeito, Cláudio Quadri, falou sobre a reunião e questionado sobre uma das principais dúvidas da população de porquê daquela localidade ter sido escolhida, ele afirmou que houve um intenso planejamento e que logo o hospital estará centralizado, já que a previsão do plano diretor de Capitão é de que essa seja a direção do crescimento do município. Nós tomamos a liberdade de falar com o presidente da Câmara, o Luiz Vieira, para nós pudermos apresentar o projeto da construção do hospital para os novos vereadores e para os vereadores que ainda estão legislando até o dia 31 e também aproveitando aqui a presença da equipe de transição do novo governo, do Maxwell Escapini, para nós poder apresentar como que estão os contratos, como que está a licitação. O hospital vai ser licitado à construção dia 15 de dezembro, que é terça-feira, e nós procuramos apresentar para eles a situação que eles se encontram, para que eles possam tomar conhecimento do porquê que foi colocado lá, porquê que a localização do hospital está naquele local, porquê que é de 35 leitos, como que vai funcionar isso, poder esplanar isso para essa nova Câmara e também para os vereadores antigos e a sociedade de um modo em geral. Agora, a ordem de serviço é uma prerrogativa da próxima administração? Nós vamos licitar ele e vamos deixar para a ordem de serviço que seja dada pelo próximo governo. Existem várias discussões, eu acredito que eles também vão sentar e ver sobre os prós e os contras e vão tomar a decisão de dar sequência na construção ou não. Mas nós vamos deixar a nossa parte totalmente feita, o recurso garantido, para que essa obra possa, quem sabe daqui a um ano e meio, dois anos, estar pronta atendendo aí a população, que era o anseio e a vontade que eu sempre tive. Com certeza. Foi feito um estudo, foi onde nós tínhamos condição de comprar, porque senão nós não conseguimos o recurso. Tudo isso foi estudado com mais de 20 pessoas que ajudaram na tomada dessa decisão. O plano diretor indica que dentro dos próximos 8 ou 10 anos, esse hospital vai estar no centro da nossa cidade. Então, está tudo muito pensado. Tem investimento para fazer? De logística? Claro que tem. Estrada? Lógico que tem. Nós já abrimos uma estrada de terra até a rodovia BR-163. Agora, precisa pavimentar ela. E isso é a demanda que os futuros gestores vão ter para fazer esse implemento e nós poder deixar o hospital no centro da nossa cidade, que é o que hoje todo mundo almeja. Mas, para isso, também precisava ter uma área suficiente de terra. E precisava de 12 mil metros de terra. Por isso que nós tomamos a decisão de adquirir aquela área. João Gabriel, diretor da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, avaliou a reunião e disse ser de grande importância o esclarecimento de dúvidas para que a próxima gestão tome a melhor decisão sobre o andamento dessa construção. Bom, fomos convidados para participar dessa reunião, que é uma reunião de apresentação, né, pelo que ficou consignado ali da gestão que está deixando a Prefeitura para que está entrando e também da Câmara, né, para mostrar o que foi feito, como foi feito. Foi uma reunião muito tranquila, muito democrática. Pontos de vistas foram colocados, questionamentos foram feitos, creio que todos esclarecidos, com bastante condições para que a próxima gestão tome a melhor decisão em relação a essa unidade que pretende que seja construída, né. Então, do ponto de vista de projeto, de elaboração, de aprovação e vigilância, foi tudo contemplado, a Prefeitura apresentou isso, né. Então, agora, creio que fica a critério, né, dos futuros gestores que estão assumindo a condição de continuidade ou não da estrutura, né. Isso é uma discussão da comunidade, Capitão Neonidas Marques, né. E que se concretizado, sem dúvida, uma unidade nova traz melhorias, traz benefícios aí para toda a sociedade. Porém, a responsabilidade na execução e verificar se isso realmente é viável, né, é um direito, uma obrigação, inclusive, da nova gestão. O que foi feito aqui, eu creio que é o que deve ser feito, né, uma gestão que está deixando, trazer à tona, demonstrar o que foi feito, colocar-se à disposição para que a próxima gestão possa, com condições de qualidade de informação, tomar a melhor decisão. O presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Vieira, falou sobre a importância desta reunião, ainda mais neste momento de transição da Prefeitura de Capitão. Extremamente importante e muito produtiva. A intenção nossa, enquanto Câmara de Vereadores, eu, o vereador Luceto e o prefeito, sentamos e achamos que seria interessante, porque estamos aí, no dia 1º, assumimos uma nova equipe, né, um novo comando no município, e nós gostaríamos, então, de deixar muito bem claro, porque existem muitas distorções no que se comenta no dia a dia, na rua, sobre a questão do hospital, vai sair, não vai sair, tem o dinheiro, não tem, é naquele local, é o mais adequado ou não. E, claro, nós estamos aqui ansiosos também para que saia a licitação, está previsto para o dia 15, e que o novo prefeito, a nova gestão, dê a ordem de serviço e inicie o quanto antes. Diga-se de passagem, é um trabalho árduo aí, de praticamente três anos aí, que nós trabalhamos intensamente em cima desse projeto, ouvimos inúmeras pessoas, lideranças, desde o início da tomada de samba da compra do terreno, daquele local, da busca do recurso, envolve ministério, envolve décima regional, envolve deputados, secretarias, a equipe técnica trabalhou, foram mais de dez subprojetos dentro do mesmo projeto. Então, tudo está muito, tudo foi muito bem pensado, Roberto Emeigsovides, tudo foi muito bem elaborado. Então, tudo isso está pronto. Basta agora dar início à obra. Agora, se isso vai ser feito ou não, vai depender da nova gestão. Mas eu tenho falado muito também com o prefeito Leito Maxwell, a intenção dele é da continuidade da obra, é da ordem de serviço, é continuar o trabalho. E eu falo, a partir do dia primeiro, sou um simples cidadão do município capitão, mas estarei acompanhando isso de perto, aproveitando da experiência que a gente teve aqui no Legislativo também, o conhecimento que a gente conseguiu adquirir a nível de Curitiba e Brasília, e tudo aquilo que for possível ajudar e colaborar com o município para que essa obra saia aí naquele local, e o quanto antes, eu estarei sempre à disposição para colaborar naquilo que eu puder. O prefeito eleito, Maxwell Escapini, agradeceu a todos os presentes na reunião e diz que com o planejamento buscará o melhor para a população de capitão. Para mim é mais um prazer, mais uma vez, estar na rádio interativa aí, cumprimentando a todos os ouvintes, que nem você pode participar da reunião, ontem teve a participação do prefeito Cláudio, do presidente da PMI, o Silvio Esquil, também teve a participação do presidente regional, da décima regional, o João, aonde foi tirado algumas dúvidas, quero agradecer também ao presidente da Câmara de Vereadores, o seu Luiz, por ter proporcionado essa reunião junto com o corpo técnico da prefeitura, do hospital e os vereadores eleitos, e alguns outros vereadores que fazem parte dessa legislatura, e mais um pessoal convidado pela nossa equipe de transição. Eu vejo assim, foi uma reunião bem produtiva, onde foi tirado algumas dúvidas, e dizer assim que o município, com essa obra aí futuramente, venha a ganhar com isso com certeza. nós teremos reunidos junto com o nosso grupo, onde que nós iremos discutir, para melhor andamento, que nem o prefeito Cláudio disse, ele vai licitar, e a ordem de serviço quem que vai ter que dar, sou eu a partir do ano que vem. Então o interesse da gente também é a da ordem de serviço, que com certeza é uma obra dessa, a gente olhando pela situação do hospital hoje, a gente vê que é necessário, e é uma obra assim que vai contemplar bastante pessoas, não só do nosso município, como da micro região aí, talvez Santa Lúcia, Boa Vista, além do oeste, e a garantia do João da 10ª Regional, onde que terá a parceria, onde que poderá estar ajudando o nosso município. Então a gente fica muito feliz, claro que é uma decisão que a gente vai tomar junto aí com o pessoal, e a gente vai estar passando para vocês. Mas eu fico feliz pela reunião que teve junto com o presidente da Câmara, com os demais participantes, o prefeito Cláudio e o João, e a equipe técnica da prefeitura, e o pessoal que esteve participando junto conosco, para poder esclarecer algumas dúvidas. Claro que fica algumas dúvidas, tem algumas divergências, mas isso tudo vai ser sanado na melhor maneira possível, para um bem melhor que é o nosso município. Então a gente não pode estar pensando na gente, tem que pensar na população hoje. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leibkuhan.